Música Cheguei! Caraca gente, tem noção que já estamos no vendo há 26 26 dias se passarem e só falta 4 dias pra acabar Graças a Deus Brincadeira Gente, eu já falei várias vezes aqui sobre mulher Sobre tipos de vaca, sobre tipo de amigo, sobre não sei o que Mas eu nunca falei de quem? Dos vacudos Tá, não precisamos, né? Claro, eu vou falar uma coisa pra você Se o homem fosse bom, precisava criar erva Eu vim falar mal dos homens, tá? Mas só a verdade, nada mais que a verdade Homem é um bichinho filho da mãe Aliás, homem é igual absorvente de desmenstruação Você não gosta de usar, mas você sabe que tem que usar o que você precisa Péssimo, é? É a definição pra homem? Eu tenho várias aqui Vai todo mundo reclamar desse vídeo Por que só 10% dos homens vão pro céu? Porque se fossem todos não seria o céu, seria o inferno Não sei por que que dizem que o homem é tudo igual Eu discordo, pra mim é um pior que o outro É, vou saber Mentira, amor Homem é igual biscoito Vai, um vem 18 Homem é igual lá, toma chuta, outra capa Tá, parei Mas o que tem de tipo de homem nesse mundo Acho que vai ficar até pouco aqui nesse vídeo Homem e galinha Homem e galinha é aquele cara que ele não se contenta só com uma mulher não Ele tem que pegar uma aqui, ele tem que pegar outra ali Ele não se contenta só com uma mulherzinha só não E geralmente ele te dá uma ignorada, né? Que é pra tu ficar apaixonada E cada dia que passa tu fica mágica, tu é palhaça Eu era assim Mas o bicho idiota é homem e galinha Eu tinha um ex Não interessa Tá licença? Posso contar? Obrigada de nada Eu tinha um ex que eu não podia cobrar muito dele não, né? Porque o bichinho já andava, já falava, já existia Então podia cobrar muita coisa, né? Mas o bicho era imbecil, ô bicho burro Porque tu quer ser galinha? Beleza Vamos ser galinha Mas por favor, anota no caderninho quem foi que tu pegou Quem foi que tu deu pra uma, quem foi que tu deu pra outra Qual foi o dia que tu saiu com uma Qual o dia que foi que tu saiu com a outra Pra tu não confundir O imbecil me liga na sexta-feira Falando que não ia poder sair comigo Porque ele tinha que estudar pra faculdade Acreditei, né? Tu pegou e tu foi estudar pra faculdade? Tu foi, né? Mas ele não Ele foi sair com uma vaca Passou uma semana me dando uma ignoradinha básica, né? E aí você fica mais apaixonada ainda Porque tu é palhaça Pelo menos eu era, né? Só que enquanto ele tava trazendo a farinha Eu já tava voltando com bolo Entrou em ação quem? O homem sobra O homem sobra é aquele que sabe que tu não gosta dele Ele sabe que tu é apaixonada por outro Mas ele tá nem aí Ele se oferece pra te consolar Pra ficar do seu lado Pra você dar uns pega de vez em quando Pois então O outro tava lá me dando uma esnobada Eu fiquei lá de papinho com o homem sobra Que era amigo dele Porque mulherzinha é bicho ruim Tu não vai pegar um desconhecido Tu vai pegar um conhecido Que é pra o quê? Pra humilhação ser maior Passou uma semana? Beleza Chega sexta-feira Ele me liga Como se nada tivesse acontecido E me convida pra sair Porque ele ia chamar outra de novo? Claro que não! Homem, galinha, gosta de quê? Gosta de revezar? Gosta de revezar o cardápio? Saiu com uma vaca na sexta-feira Marcou com outra vaca Na outra sexta-feira Tá aí, beleza? Vamos lá? Saí, tudo bonitinho e tal Sábado de manhã acordo com uma mensagem no meu celular Gata Desculpa não ter dado pra sair com você esse final de semana Tô trabalhando demais Mas quero repetir a sexta-feira passada Vamos sair hoje à noite? Sexta-feira passada não tava estudando pra prova? Quer repetir a sexta-feira passada? Como pode, gente? Como pode a pessoa ter a imbecilidade De mandar mensagem pra mulher errar dar? O que tu faz numa hora dessa? Tu quebra o barraco? Pergunta quem foi? Ele vai falar que tu é maluca Não, meu amor Tu marca com ele Foi exatamente o que eu fiz Só respondi assim Claro, vamos repetir sim Me encontra sete horas lá no bigode Sei nem se ele levou a vaca lá no bigode Mas como leva todo mundo lá mesmo Foi lá que eu marquei Deu sete horas Sete horas lá e eu estava Olhando de longe Que é pra ver ele chegando Ele tá arrumadinho esperando a vaca Quem aparece? Eu Oi? Oi Tá surpreso? É Na próxima tua nota tá Com quem você saiu, imbecil? Foi mal o barraco Sabe o que eu fiz? Liguei pro homem sobra Meu conselho pra você Olha o conselho da Evelyn Quando ele vier com a farinha Tu já volta com o bolo pronto Na verdade meu conselho pra você é Identificou com a Megalinha? Sai fora Quer ficar com ele mesmo assim? Ah, isso é um problema seu E homem romântico? Nhaaaaaa É aquele cara cheiroso Que chega com flores Que faz surpresas lindas pra você Que acorda você com o café da manhã Que manda mensagem no meio do dia Te amo Que não tem medo de chorar com você Vendo um filme romântico Daí o cara é tudo isso Tu faz o que? Tu começa a achar que o cara é gay Ah, que ele é meloso demais Eu nem sei não Acho que ele é meio meio boiolinha Tu também não sabe o que é palhaço? Parece que gosta de sofrer E homem mentiroso? É amigo do homem galinha, né? Se ele não mente pra te dar perdido Ele mente pra fazer alguma coisa Que ele tem medo que acha que você vai brigar Mente pra poder jogar uma bola Mente pra poder barrigir com os amigos Mas se mente pode mentir pra qualquer coisa, né? Então já caiu no meu conselho E o homem tenso? Diego Eu? Tu mesmo Quando eu conheci o Diego Cara, eu te juro Eu falo assim Cara, esse garoto tá sacanagem Só pode ser mentira tudo isso que ele fala pra mim Porque o cara escreveu uns textos pra mim Que eu estou apaixonado por você Que você é a mulher da minha vida Tinha acabado de me conhecer Com um mês de namoro Eu já pensava nos filhos que a gente ia ter Com oito meses de namoro Me pediu em noivado Com dois a gente casou E também, ó Até hoje Graças a Deus deu certo, né? Amém Amém? Amém Mas isso na prática só é bom Quando tu tá apaixonada também, né? Quando tu tá gostando do cara Quando tu vê que o cara realmente presta Porque imagina Do nada tu dá um beijo no cara E o cara te pede em casamento Volta pra uma oferenda Ah, também se não te pede Não quer compromisso Tu reclama É mulher assim Nunca sabe o que é E homem insistente? Chato Cara Homem insistente é aquele cara pior Ele sabe que tu não quer sair com ele Tu já deu vários forres Tu já disse que tu não quer Já deu várias desculpas E ele continua insistindo Ele continua insistindo Pô, gata, vamos sair hoje? Pô, não, obrigada Eu tenho que estudar E aí, gata? E hoje? Vamos sair? Ah, não vai dar Meu mãe pediu pra eu ficar em casa Pra ajudar ela a fazer uns negócios aí Gata, me dá uma chance Vai, vamos sair Ai, que saco Vou bloquear esse mal Amor Ele não se toca Meu conselho pra você É falar logo na cara Amor Eu não quero sair com você E não é só hoje, não É enquanto eu existir nesse planeta Nem que tu fosse o último homem Da face da Terra Eu gostaria de ficar com você Deu pra tu entender Ou tu quer que eu escreva no papel Simples assim E homem, caixa de sol Das duas, uma pra mim Ou ele é surdo Ou ele não tem mais nada de bom pra oferecer E ele acha que botando aquele som nas alturas Ele vai conseguir pegar a mulher Mas no carnaval, se eu ver um carro desse Eu paro e danço E homem, internauta Ele troca você pra ficar na internet Geralmente pra poder ficar batendo papo com os amigos Casando no Facebook Ou ficar jogando videogame Ou ficar vendo putaria mesmo Eu até prefiro homem, internauta Porque aí quando ele fica na internet Eu fico também E homem que não sabe sair sozinho Ele não sabe que casal são duas pessoas, não Ele vai sair contigo Tem que chamar a mãe dele Tem que chamar o primo dele Tem que chamar um casal amigo dele Tu quer acabar com isso? Quando ele te chamar pra namorar Tu fala Ah, eu vou chamar tua mãe Pra fazer companhia Tu não sabe sair sozinho Se tu não sabe sair sozinho pra jantar Tu também não sabe sair sozinho pra namorar Vamos chamar sua mãe E homem ciumento Deus me livre dessa criatura Cuidado com homem ciumento Porque ele te conheceu linda, maravilhosa Com decote, com uma roupinha linda E com o passar do tempo Ele vai começar a implicar com a tua roupa Ele vai começar a implicar com o teu modo de falar De se vestir com teus amigos Vai fazer tu ficar sozinha Tu se vestindo igual a mãe dele Depois o que ele vai fazer? Vai te largar e vai achar outro Que era igualzinho a você quando ele conheceu Não deixe E o homem zen Tá tudo bom? Tá uma maravilha Tu diz que não pode sair Tudo bem Bota uma roupa decotada Pra ver se ele vai reclamar Tá nem aê Tu briga com ele Ele fala Ah, não quero discutir Eu te amo Esse tipo de homem Me irrita Homem zen e ninguém Pra mim é a mesma coisa Então é melhor ficar sem ninguém E o homem carretel É aquele que te enrola Até não poder mais Se você ficar 15 anos namorando com ele Pra ele tá bom Ele não vai te pedir em casa mesmo E se tu pressionar ele Das duas uma Ou ele vai casar por livre e espontânea pressão Ou ele vai te largar Pra poder começar a enrolar outra E o homem perfeito Pega de novo teu dedo? Pega meu dedo Aqui ó Quer que eu pegue de novo? Pega de novo teu dedo E clica aqui pra você se inscrever no canal Que é pra você ficar sabendo quando eu posto vídeo Ah, e eu não fico só aqui no YouTube não Olha que maravilha Eu tô onde também? Eu tô no Instagram Quer falar comigo? Me segue lá no Instagram Evelyn Regli Ainda que você tá só no Instagram e no YouTube? Não, eu tô no Facebook também Tá? Facebook.com barra é do babado Deixa um comentário aí com os tipos de homens Que eu não citei nesse vídeo Porque com certeza vai ter o número 2 Porque tenha tipo de homem Que eu não falei aqui Combinado? Um beijo Fique com o dedo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!